A semana começa com 360 graus da sombra no epicentro do poder. Uma temperatura que preocupa gestores. A exemplo do governador João Azevedo e do prefeito da capital, Cícero Lucena, que apelou ao bom senso. Cícero pede que a instabilidade não contamine as relações entre os entes federativos, paralisando projetos em curso, principalmente na área da saúde. A previsão do tempo em Brasília, porém, não é animadora, especialmente depois do anúncio de abertura de inquérito na Polícia Federal para investigar a denúncia de que o presidente Jair Bolsonaro prevaricou ao ser informado, e nada a fazer, para deter supostos esquemas de propinas na aquisição de vacinas no Ministério da Saúde. A tendência é que a temperatura continue a subir, após duas semanas de elevada tensão entre os poderes. O descortinamento de casos de corrupção na CPI da Covid, aliado ao desretimento da imagem do presidente nas pesquisas e suas ameaças contra a democracia, e a realização das eleições 2022, enlouquecem os termômetros. Enquanto a queda de braço política e institucional ferve, a maioria do país segue sem emprego, pagando mais caro por energia, alimentos e combustíveis, vendo a volta da fome, o que é pior, e da inflamação. Enquanto a pandemia segue fazendo vítimas, estamos, como nunca antes na história da República, debaixo de uma tempestade perfeita. Obrigado. Obrigado. Obrigado.